Nós vamos conversar aqui de uma fatoração especial que é chamada de trinômio do segundo grau ou então produto de Steven. E como é que eu faço isso? Como é esse tipo de fatoração? Primeiro não esqueça, fatorar é transformar uma soma em uma multiplicação. E esse trinômio do segundo grau quer dizer trinômio, eu vou ter três parcelas. Só que ele vai funcionar da seguinte maneira, x a segunda, por exemplo, mais 5x mais 6 e eu quero fatorar ele. E a sacada para você fatorar é bem simples. Olha, porque a pessoa quando ela olha para essa relação x a segunda, a, b, x, ela pode querer bugar. O importante é você saber que sempre esse tipo de trinômio, ele tem x a segunda e bem aqui vou chamar de s. Bem aqui aparece a nossa soma, bem aqui eu tenho um s que é a soma e bem aqui um p que é um produto. Vocês vão ter professores que vão chamar, por exemplo, de x a segunda mais a soma vezes x mais p. Mas em resumo, como é que eu fatoro isso? Na boa, você vai chegar bem aqui, vai perceber que eu falei para você que esse 5, o cara que acompanha o x, ele é a soma. Então você escreve aqui, olha, a soma tem que ser o número 5. E esse 6, ele é o p, esse 6 é o produto. O produto bem aqui, 6. Sabe o que eu gostaria que você me contasse? Quem são dois números? Me diga aí, pensa aí, tico-teco funcionando agora. Quem são dois números que a soma vai dar 5 e a multiplicação vai ser 6? Vai pensando, eu vou chamar um número de A e o outro de B. Ah, professor, já percebi dois números que a soma dá 5 e a multiplicação dá 6? É o número 2 e o número 3. 2 mais 3 vai dar o 5 e 2 vezes 3 vai dar 6? Acabou, gente. Eu já sei a fatoração. A fatoração sempre vai ser assim. x mais o primeiro número que você obteve, 2, e x mais o segundo número que você obteve, que é o número 3. Acabou, já está fatorado. Ah, professor, eu mudei a ordem aqui no meio. Ficou x mais 3 na frente, x mais 2 depois. Está errado? Não, não faz diferença. É a mesma coisa. Será que você entendeu? Venha cá. Mais um exemplo. x à segunda mais 6 mais 8. Você tem que marcar esse 6 e esse 8. O cara que acompanha o x, que é o 6, ele vai ser a soma. A soma tem que dar um número 6. E a multiplicação tem que dar 8. Agora, você vai pensar aí quem são dois números que a soma dá 6 e a multiplicação tem que dar 8. Peraí lá. Ah, deixa eu testar. Ah, já percebi. Qual foi? Coloca aí nos comentários. Professor, pode ser um número 2 e o B um número 4. Por quê? Porque 2 mais 4 vai dar 6. Legal. E 2 vezes 4 vai dar 8. Ah, está certo. Então, você começa fatorando aqui do lado. E é sempre assim. X mais o valor do A vezes X mais o valor do B. Dessa maneira. E aí você fatorou. Mura? Tem como saber se eu acertei? Tem. Se você realizar a multiplicação aqui, se você fizer a multiplicação, vai voltar ao original. Mas não é o objetivo. O objetivo é, na verdade, você transformar essa soma em uma multiplicação que nós estamos aprendendo a fatorar através desse trinômio, que é um trinômio do segundo grau ou produto de Steven, que você pode chamar. Cuidado quando aparecer sinal de menos, que a gente quer teimar em errar. Então, quando chega bem aqui, ah, tem um menos. Vai na boa. Vai na fé. Aqui você tem que a soma, coloca aqui, a soma tem que dar menos 6. Você respeita. Veio menos, é menos. E a multiplicação, menos 16. Ih, agora eu buguei. Uma dica importante para você, se tem uma multiplicação negativa, é porque um dos dois será negativo. E aí você para e pensa, ah, quem são dois números que a soma vai dar menos 6 e a multiplicação menos... Ah, já percebi, professor. Vou chamar um número de A e outro número vou chamar de B. Mura? Eu notei aqui menos 8 e o número 2. Será que é verdade? Soma aí. Menos 8 mais 2. Sinal diferente. Concego do maior e subtrai. Menos 6. Bateu. E menos 8 vezes 2. Aí você faz a conta, sem vergonha de ser feliz. Ah, vai dar menos... Ah, tá certo, então. Como é que fica a forma fatorada? Vai ficar assim, ó. Como é que fica, então, a forma fatorada? Vai ficar dessa maneira. Vai ficar x menos... Por que menos? Porque, ah, você não falou que era mais? Eu posso colocar mais, se você quiser. X mais o menos 8 vezes x mais o número 2. Como é negativa, a gente coloca entre parênteses. Só que aqui você tem menos com menos, né? Menos com menos não. Mais com menos vai ser menos. E aí você coloca dessa maneira. Agora, x menos 8, que multiplica x mais 2. E aqui está a sua resposta. Show de bola? Cuidado quando aparecer negativo, tá bom? Cuidado. Agora, antes de você sair, que de repente você só queria aprender a fatorar. Já conseguimos esse objetivo. Outra pergunta é, eu queria entender um pouco mais isso. Eu posso te dar uma ideia geométrica para a gente entender o que significa essa expressão, que parece coisas, assim, estranhas, né? Então, onde é que vem isso aqui? Então, uma ideia geométrica seria o seguinte. Imagina se você tivesse, bem aqui, um quadrado e esse quadrado com lado x. Vou colocar uma caneta que fica melhor. Um quadrado de lado x. Então, bem aqui eu tenho esse quadrado, onde o lado dele é x. Bem aqui, você adiciona uma faixa. Essa minha faixa, eu vou falar que vale bem aqui a. Ou seja, eu adiciono um retângulo ao lado, uma faixa de comprimento aqui a. Seria essa ideia. E bem aqui, você vai ter também, aqui para cima, eu vou falar que vale b. Então, para cima, eu adicionei mais uma faixa, onde eu tenho aqui essa altura que vale b. Ah, posso colocar até uma outra cor, para não dizer que são iguais. De repente, a pessoa pode ficar influenciada. E eu posso perguntar para você, qual é o valor da área desse meu retângulo? Eu vou ter um retângulo aqui, porque eu adicionei a, adicionei b, eu vou ter um retângulo. E aí, eu perguntaria para você, qual é o valor da área? Ah, professor, eu sei. A área de um retângulo, você colocaria aí, a área de um retângulo seria a base vezes a altura. Você começa por aqui, a área base vezes a altura. Então, eu tenho que a minha área vai ser a minha base. Você concorda comigo que a minha base seria x mais a? A minha base é x mais a. Eu tenho x mais a, base x mais a. E a minha altura do retângulo, muito bom, x mais b. Minha altura, x mais b. Então, aqui está o valor da área. Agora, eu vou resmungar e dizer o seguinte. Ei, eu não posso calcular essa área de outra maneira? Como, professor, somando cada área? De modo que eu somar os valores, assim, a área desse, mais desse, dessa maneira aqui. Vou pintar para você. Eu estou dizendo que eu posso querer somar esse pedaço aqui, ó. Essa minha área desse quadrado. que, ah, quem seria a área desse quadrado? x vezes x, você colocaria x à segunda, a área desse quadrado. Só que eu tenho também, esse cara bem aqui, bem aqui tem um retângulo. Deixa eu pintar ele para você. A gente pode ser essa cor. Tem esse retângulo bem aqui. E eu posso pintar, querer pintar o valor dessa área aqui. Calcular essa área que eu pintei aqui. Como, professor? Fecha atenção. Aqui é a e a altura é x. A área desse retângulo é a vezes x. Mesma coisa eu posso fazer para esse outro retângulo aqui. Eu tenho outro retângulo e eu posso obter essa área. Da mesma ideia, bem aqui é x, bem aqui é b. A área desse retângulo será bx. E, por último, eu tenho esse retângulo bem aqui no canto. Vou pintar aqui, vou fazer só um riscado. Eu tenho esse retângulo que equivale a, bem aqui é b. Então, a área desse retângulo é a vezes b. E eu gostaria que você notasse que eu posso colocar aqui o meu x em evidência. Se eu coloco o meu x em evidência, olha o que vai aparecer. Olha a mágica. x à segunda mais a mais b vezes x mais ab. Que é o que eu tenho na questão. Aqui eu estou dizendo para vocês que essa expressão e essa outra expressão, vou colocar até a mesma cor, são iguais. São maneiras diferentes para obter a mesma área. É por isso que a gente afirma que essa expressão pode ser reescrita dessa maneira. E como essa segunda maneira, bem aqui, vou marcar para você, essa segunda maneira é uma multiplicação, a gente fala que a gente pegou uma soma e transformou em uma multiplicação. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima Rapidola. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixe seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula. E aí